Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou estar trazendo um vídeo aí falando sobre FPS no Linux. De tanto pesquisar, eu estava pesquisando esses dias algumas maneiras de estar exibindo FPS diretamente no Linux e no IEM, eu achei algumas matérias que eu vou compartilhar com vocês, tá? Olha, eu utilizei como referência aqui, tá? Esse tutorial aqui lá do Acre Linux, que é feito pelo Grayson, funciona no Fedora, eu utilizei ele como base. Também temos aqui no site do Diolinux, está lá o GLX OSD. Então, mesclando os dois tutoriais aqui, eu consegui botar para funcionar no Ubuntu. Funciona bem melhor aqui com o script do Grayson aqui no Fedora, tá? Eu vou colocar uma imagem para vocês verem. O GLX OSD fica bem mais detalhado no Fedora. Eu tentei agilizar, não consegui, tá? Mas como o intuito, né? Ficar bonitinho, é só trazer informação. Então, eu não preocupei muito de de tá fazendo isso aí, não. Caso alguém queira fazer o script aí, conseguir ajeitar no Ubuntu, pode me dar aí que eu vou compartilhar, coloco na descrição aí juntamente aí. Ok? Bom, galera, então eu utilizei esses dois tutoriais aqui, tá? Para mim utilizar o GLX OSD, ele ficou dessa maneira aqui. Olha, ele ficou dessa maneira aqui no Ubuntu, tá? No Fedora ele ficou bem mais detalhado, mas aqui ele já mostra bastante coisa. Ele vai mostrar a temperatura da CPU, que mostra aqui das quatro primeiras CPUs, tá? No caso, mostra aqui o FPS corrente e mais algumas informações para vocês aqui, tá? E lá no fundo também, pelo terminal, ele vai monitorando o FPS da máquina aí. Então, vamos lá. Então, eu vou estar demonstrando para vocês algumas formas de estar testando o FPS aqui dos jogos aqui, diretamente no Wine, tá? Então, para Steam, galera, a Steam nativa, deixa eu ver que tá fechado, né? Então, para Steam nativa, vamos pegar aqui já no tutorial do Diolino, que vocês vão achar aqui, ó, tem o comando lá, para a gente estar rodando, tá? Cadê? Tá aqui, ó. Para quem usa aquela camada da Steam Overlay, tá? Aqui, clicou no menu Shift-Tab, com Shift-Tab, vocês têm que utilizar esse comando aqui embaixo, tá? E caso não usem, vocês vão utilizar aqui o GLX-OSD, tá? Traço, traço, Steam, ponto comendo. É só copiar, tá? Vocês vão vir aqui. Não são todos os jogos que são compatíveis, tá? Então, vai ser falado. Alguns jogos vão funcionar. Muito poucos, tá? Pouquíssimos jogos vão funcionar. Um que eu testei foi o Might Number Nine, tá? Olha aqui. Vocês vêm, vêm aqui na opção de inicialização e colam o comando aqui. Certinho? Colou, é só iniciar o jogo. Eu vou iniciar aqui o Sense Grow, que esse aqui também funcionou aqui. Só para vocês verem aqui o início aí, olha lá. Ele monitora bacana ali no cantinho e tá dependendo do que você for estar jogando, vai incomodar, porque é muita informação que tá exibindo ali. Mas no meu caso aí, eu não vou incomodar tanto não. Certinho, deixa eu sair da minha Steam aqui. Primeiramente, eu vou lá no Play 1 Linux, que tem uma maneira que eu fiz antigamente, tá? Eu não sei se todo mundo já assistiu o vídeo, mas tem uma maneira de você estar monitorando o FPS aqui dentro do teu do Play 1 Linux, porém, pelo terminal. Tá? Utilizando aqui, vindo aqui na parte configurações, tá? Clica no ícone do prefixo do jogo. Aí vocês coloquem aqui, tá? Em marcas de depuração. E o que vocês vão ter que fazer para estar iniciando aqui o modo para monitorar o FPS? Clica aqui em depurar. Aí ele vai iniciar todo o processo aqui que tá inicializando o jogo. A partir do momento que o jogo iniciar, ele já começa a contabilizar o FPS naquela janela. Lembrando, não é dentro do jogo ali no caso, tá? Olha lá, se vocês verem aqui, deixa eu... acho que ele não lembrou aqui. Acho que ele já contabiliza. Olha lá. Ele já começa a contabilizar por aqui o FPS do jogo, certinho. E por aí vocês vão monitorando isso aí. Isso aí é uma das outras maneiras de estar monitorando o FPS dentro do Play Olimpics. Algumas pessoas tinham... eu vi várias matérias sobre isso na internet. Pessoas falando que dava para utilizar o GLX OSD dentro do Play Olimpics, tá? Eu pesquisei, eu rodei, eu fucei. Estou afirmando. Não tem como. Eu coloquei um post no fórum do Play Olimpics. Os próprios desenvolvedores não responderam, tá? Então, é para todo mundo indicar, vai estar colocando aqui o GLX OSD aqui. Não funciona. Isso aí não é uma dica, não é uma afirmação, tá? Deixa eu finalizar aqui, que se eu ficar esperando ele para finalizar, vai demorar. Isso, tchau. Então, não adianta colocar o GLX OSD aqui, que não vai funcionar. Ok? Deixa eu minimizar aqui. Bom, agora vamos lá para as maneiras aqui para monitorar o FPS no terminal, tá? Eu vou estar mostrando vocês aqui. Então, a gente vai pegar aqui, vamos pegar o próprio The Witcher que eu estou utilizando aqui no Cobbler. A gente vai lá dentro do diretório onde ele se encontra, tá? Vamos abrir um terminal aqui dentro. Vamos dar um Ls aqui. Olha lá, o executável do jogo está aqui, o Witcher 3. Certinho? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu já vou colar aqui de uma vez, que está na minha área de transferência. O comando vai ser esse aqui, o Wine Debug, tá? É igual, traço all, vírgula, mais FPS e Wine, né? Lógico que ele tem que executar o Wine e o executável do jogo, tá? No caso aqui do Witcher 3. Vamos lá. Abre ele rápido, vamos ver se vai demorar. Eu espero que não demore. Iniciar o nosso jogo aqui, tá? Deixa eu dar uma... Olha lá. No fundo, lá dá pra gente monitorar o FPS via terminal. Certinho? Essa é uma das maneiras de estar monitorando o FPS do jogo aí também. Certinho? Deixa eu parar aqui, João. Então, continua. Bom, essa é uma das maneiras. Deixa eu minimizar aqui, eu vou aproveitar. Vou precisar. Eu descobri também, galera, um jeito aqui pra estar monitorando o FPS dentro do Wine, tá? Pra deixar visível na tela do jogo. E também os jogos, vai funcionar tanto pra jogos não Steam, tá? Aqui, esses jogos fora do aplicativo da Steam, e também pros jogos da Steam também vai funcionar, tá? Então, a página de referência que eu encontrei foi buscando pelo Google. Eu estive pesquisando, tá? Inclusive, a afirmação que eu tô falando sobre o GLX e o SD, eu vim parar nesse post aqui, tá? E, lendo aqui pelo post, eu vi as pessoas, tá? Essa é a informação que eu acabei de dar, eu descobri por aqui também. E, mais embaixo, eu vi umas pessoas falando sobre o SD Cat, tá? Eu não entendi o que que era e fui buscar atrás, tá? Então, ele é um contador de FPS que vai funcionar em cima do X, tá? No caso do nosso UX aí. Então, basicamente, pra estar instalando aqui no Ubuntu, é só utilizar esse comando, tá? No Fedora também ele funciona, ele tá dentro do repositório do Fedora, o xosd.-bin. Então, vocês podem estar fazendo isso aí. Bom, eu vou estar mostrando pra vocês aqui que eu tenho salvo aqui um rascunho, porque é muita coisa pra estar utilizando. Vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona um contador simples, tá? Vocês vão utilizar essa linha completa. Vocês podem mudar a cor do contador aqui, tá? Eu vou estar mostrando aqui, fica mais prático aqui. Então, a linha toda vai ser essa bem grande, tá? Mas, depois de Wine ali, vocês vão pegar aqui e vão chamar o jogo aqui. Olha lá, Witcher 3.exe, tá? Vamos dar um Enter. Vamos esperar ele iniciar aí. Olha lá que bacana, ó. Ele vai vir dentro do nosso game já funcionando. Olha só que legal. Entendeu? O jogo, apesar dele estar aqui rodando a 60 FPS no menu, tá? Ele está dando mais ou menos 30 dentro do jogo, tá? Dependendo se você, quanto mais vocês abaixarem, mais vai funcionar. Mas ele está girando, abaixando bem as qualidades entre 30 e 40 FPS. Ele ainda não excede isso no momento. Certinho? Então, olha lá, o contador ficou verde, tá? Legal. Vocês podem estar o tiro mudando ali no finalzinho. Vocês podem estar mudando pra Yellow, pra Brown, do jeito que vocês quiserem ali. White. E ele vai mudar o contador. Tem um outro contador aqui no menu, muito legal, tá? É um outro que eu achei aqui. Lembrando que, galera, eu não desenvolvi isso. Foram presets que eu achei na internet, tá? Então, eu peguei e já estou utilizando eles aqui. Vocês podem estar procurando, ele tem a wiki aí do XOSB e podem estar utilizando aí. Esse contador aqui, inclusive, ele é um pouco maior. Caso vocês queiram aumentar a fonte ou diminuir, é aqui que diminui a fonte, tá? Ele está utilizando a fonte padrão do sistema. A cor também vocês podem estar mudando aqui. E também o tamanho da fonte aqui, certinho? Então, vamos lá pra vocês verem. Esse aqui fica bem mais bonitinho. Ele fica bem mais detalhado. Bem mais legal. Olha só que legal. Ele fica mais detalhado e amarelinho, tá vendo? Ele fica com a fonte estilo Times New Roman. Fica bem mais legal. Bem mais visível. Olha só, bacana, né? Então, beleza. Aí está o outro exemplo pra vocês. Então, vamos aqui pro próximo. Bom, então, uma coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês é o GLXOSD, tá? E ele... A gente vai colocar aqui o Wine. Witcher 3. Mostrar pra vocês. Ele vai puxar o Wine. Olha, ele vai dar algumas informações de erro. Tá? Ignora. O Wine é muito complicado. Então, ele sempre vai dar erro mesmo. Não tem jeito. Mas olha só que legal. O que é que ele acontece? E está funcionando aqui o GLXOSD com o nosso jogo. Certinho. Então, deixa eu puxar aqui. Mais uma opção que nós temos, tá? Então, lembrando que essa versão é de OD, tá? Não é na versão nativa. E não é na versão Steam. Tá legal. Tá legal. Ele dá milhões de erros, mas ignora isso aí. Vamos lá pro nosso próximo teste. Bom, pessoal. Então, eu vou trazer pra vocês aqui só uma demonstração do Fedora. como que o GLXOSD roda sobre ele, tá? Vou mostrar aqui rapidinho. Deixa eu ver quanto tempo. Deixa eu apagar essas mensagens. Espero que não chegue. Vamos aguardar esse aí. Olha só pra vocês verem como é que fica bem detalhado lá. Tá mal otimizado aqui no Fedora, porque eu não foquei em fazer funcionar aqui o The Witcher nele, né? Mas só quero mostrar pra vocês em cima como é que fica lá as informações da VGA. Olha lá, ele reconhece minha VGA, tá? Temperatura. Então, tem muitas informações. Fica bem mais detalhada lá, devido ao tutorial lá do Grayson lá e os scripts lá que ele posta lá no pódio dele. Uma coisa que eu esqueci de citar também, pra fazer um complemento pra vocês aí, é que o GLXOSD também, ele funciona com jogos nativos, tá? Deixa eu apertar esse card. Olha lá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele monitora toda a atividade aqui do joguinho, aqui, ó. Vou iniciar rapidão aqui pra vocês verem. Vou pegar aqui. Só iniciar aqui pra vocês verem rapidinho, ó. Inicialmente ele dá um frame drop na hora que tá carregando, mas olha lá, já pulou pro 60 lá e vai tranquilaço. O jogo tá muito bonito, pra quem não tem acompanhado, tá? Fica aí a dica de jogo aí, beleza? Então, o nosso próximo teste aqui, galera, agora vai ser dentro de um outro jogo aqui, tá bem dentro do SPFIX aqui, ó. E aí, cara, aqui vai me tomar mais tempo, então eu só vim aqui, bem mais rápido aqui. Digitório, Steam Apps, Common. Então, opa, não minto aqui, não, tô viajando. A gente vai vir dentro da pasta da Steam aqui, tá? Então eu vou eliminar esse terminal desse aqui. Eu vou abrir o terminal aqui dentro, certinho. Então, eu vou estar utilizando aqui agora o GLX OSD, tá? Vou fazer um teste aqui pra vocês verem. Dentro do, opa, Wine, né? E testinho. Pronto, OXF. Vamos lá iniciar o restinho aqui. Pronto, tá? Pronto, tá? Ele costuma dar essas mensagens de erro mesmo, tá? Ignorem isso aqui. Como eu falei. Galera, aqui tem o seguinte, tem uma malandragem aqui pra estar funcionando aqui dentro da Steam aqui por dentro do Wine, tá? Se vocês tiverem o controle de paz aqui igual eu tenho, qualquer coisa que faça o bloqueio aqui da interface vai bugar o jogo, tá? Então, é somente desbloquear. Vamos iniciar o Yu-Gi-Oh aqui rapidinho. Olha lá. Funcionando dentro da Steam, tá vendo? Infelizmente, a Steam ativa não dá pra jogar todos esses jogos aí. Aproveitando que eu tô abrindo o Yu-Gi-Oh aqui pra quem estiver assistindo, eu dei uma informação um dia quando eu fiz o tutorial lá que não dava pra transferir o save do Yu-Gi-Oh. Dá sim, olha aqui. Na primeira tela aqui a gente vê a transferência de dados aqui, ó. Ele vai abrir o link lá, transferir dados do ID da Konami, tá? Então, pra tá fazendo isso aí é só fazer isso aí. Certinho. Então, tá aí funcionando dentro da Steam, tá? E agora, eu tinha dito lá atrás, agora que eu já demonstrei o GLX OSD pra vocês, eu tinha dito lá atrás que não funcionava dentro do Play on Linux, que era uma afirmação. E realmente, o GLX OSD não funciona dentro da Steam. Porém, dentro do Play on Linux, eu consegui fazer funcionar aqui de um jeito meio que gambiarra. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vêm aqui no prefixo do jogo, no caso aqui o The Witcher 3, vamos pegar aqui o nosso cobaia. Vamos vir aqui, cadê? Onde que tá? Criaram o atalho, tá? Vamos criar na área de trabalho. A gente já fecha, ele veio pra cá. Vamos vir aqui em propriedades. Tá vendo aqui? Aqui, olha, aqui é o caminho do executável do game, certinho? O que a gente vai fazer? GLX OSD antes do executável aqui, certinho? Então, a gente vem aqui, só fecha. Se a gente executar aqui dentro, dá erro, tá? Tem que executar aqui fora. Por dentro do arquivinho aqui do nosso atalho. Vamos lá ver, esperar pra ver o que vai acontecer. Eu não vou cortar, não? Eu deixei grande pra vocês verem que funciona, certinho? Então, essa é a maneira de tá fazendo funcionar dentro do Play on Linux, o GLX OSD, tá? Eu não testei dessa maneira pros jogos da Steam, mas creio eu que não deve funcionar. Vamos aproveitar e fazer aqui, então, no aviso aqui, quer ver? Já faça esse teste ao vivo aqui, que eu não ia testar. Onde que tá aqui? Testes, X64... Criando ataque. Isso aqui é um teste ao vivo, tá, galera? Isso aqui eu não fiz. GLX OSD. Vamos ver o que vai pegar, então. Minimiza, pode fechar, não vou precisar disso ali. Olha lá, já abriu aqui. Então, vamos vir aqui em jogar no Yu-Gi-Oh! mesmo, que ele vai abrir mais rápido. Um joguinho mais simples. Olha lá, então funciona. Através do Play on Linux, também utilizando a Steam. Beleza? Nossa, é muito óbvio. Eu não abaixei, vou ficar surdo. Bom, pessoal, então, tá aí, tá compartilhando com vocês. Isso aqui é uma coisa que eu procurava há muito tempo. Uma maneira de estar utilizando aí, monitorando o FPS dentro da Steam, do Wine e do Play on Linux. Tá? Foram essas maneiras que eu consegui. Quem tiver alguma dica aí, tá? Algumas dicas de presets aí, de configuração pro GLX OSD, ou então pro SD Cat, poder estar compartilhando aí. Eu vou estar agregando no vídeo aí, e estar juntando todas as informações, ok? Então, eu vou ficando por aqui, galera. Obrigado por tudo aí, por assistir o vídeo. Se puder deixar um joinha pra ajudar e compartilhar, ajuda bastante, ok? Um grande abraço, obrigado, e até o próximo vídeo aí. E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.